Ivete, é sangalo! Poeira, caruaru! Poeira, poeira, levanta poeira Levanta, levanta poeira! A minha sorte grande foi você cair do céu Viver a emoção, ganhar teu coração Pra ser feliz a vida inteira Porque é lindo teu sorriso, brilho dos teus olhos Doce dos meus beijos, calor dos meus braços Chegou, chegou no meu espaço Mandando um pedaço, com amor que não é brincadeira Pegou, me deu um laço Dançou, caruaru, vai, vai Poeira 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 Levantou poeira 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 Puera, puera, levantou puera Puera, ai 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 Puera, puera, levantou puera Poeira 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 Levantou Levantou Poeira Tira o pé do seu caro, aru Oh, oh, oh 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 Oh, oh Oh, oh, oh Ivete Sangalo vai fazer você temer Vai, 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 vai Hey! Tem gente de toda cor Tem raça de toda peça Que dá girote e rouba Sufis de candomblé vai lá A frio se balança O chão da terra prender É uma só voz, é uma só voz Avisou 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 Que vai rolar a festa O povo do gueto 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 Pode chegar misturando o mundo inteiro Vamos ver o que é Pode chegar misturando o mundo inteiro Vamos ver o que é que dá Tem gente de toda cor Tem raça de toda peça Que dá girote e roubou Pra ver O chão da terra prender Cadê os meus fãs? E avisou 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 Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa O povo do gueto Mandou avisar Atenção, caruaru Bate na palma da mão Lá em cima Mão com mão Eu vou ser condição O beat é bom Principalmente São condução Eu tô feliz Eu tô afim Eu tô legal E nesse astral Vou ficar até amanhecer Pula caralho Acelera O coração Hoje é dia O coração Acelera O coração Hoje é dia O coração O coração Nesse lance Nesse ritmo Tudo pode rolar Já sei onde vou Nessa onda Solta o som Pra animar Na noite DJ Todo mundo ligado É noite Do fim Nesse lance Bom Nesse ritmo Tudo Já sei onde vou Nessa onda A fim de dançar O som Na noite DJ Levanta os braços E pula Acelera Coração Hoje é dia Acelera O coração A de olhar Acelera Coração Hoje é dia A de olhar Acelera O coração A de olhar O coração O coração Boa noite Meus amorinhos Meu Deus, eu estou muito mentidinha hoje Que o povo disse que hoje foi o recorde de público Me conta aí quem está na grade Quem está na grade do show? Eu soube que ia ter uma tal de Vete Sangala em Caruaru Eu soube que ela é muito amada em Caruaru Mas eu sou uma informação muito maior que essa Eu soube que ela é doida, mas ela é doida Doidinha, doidinha para o Caruaru também Obrigada por me convidarem para passar esse São João com vocês Me permitirem eu pedir licença a esse segmento do forró Da música tradicional, para trazer um pouco do meu axé E também desfrutar dessa música Dona Edina Que faz a gente ser o povo mais lindo e mais poderoso desse mundo Viva o Nordeste! Viva o nosso São João!